O avião da FAB que vai repatriar brasileiros do Líbano deve trazer de volta ao Brasil 220 pessoas, com prioridade para crianças, idosos e gestantes. Retomada do emprego na indústria. Setor registra crescimento de 82% na geração de postos de trabalho entre janeiro e agosto deste ano. E veja também, números da educação superior no país vão ser divulgados hoje. E ainda, Outubro Rosa, lançada a campanha que reforça o autocuidado e a prevenção do câncer de mama e câncer do colo do útero. E o SUS oferece tratamento. Quinta-feira, 3 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O governo federal já iniciou a operação de resgate e repatriação de brasileiros que estão em Beirute, capital do Líbano. O avião KC-30 da FAB deve resgatar 220 pessoas, com prioridade para crianças, idosos e gestantes. A ação começou após intensificação dos ataques de Israel ao Líbano no conflito com o grupo Hezbollah. Dois adolescentes brasileiros morreram durante os bombardeios. A escalada de tensões no Oriente Médio já é a maior dos últimos anos. Com bombardeios pesados no Líbano, Israel avança com tropas pelo sul do país em uma guerra sangrenta contra o Hezbollah. O governo libanês contabiliza mais de 9 mil feridos e pelo menos mil mortos, entre eles, dois brasileiros. A maior comunidade brasileira no Oriente Médio, o Líbano vive um cenário de terror. As crianças estão ficando depressiva, não tem mais nenhum lugar para ficar, não tem mais nenhum lugar para morar. Estou sem comer, não tenho mais nenhuma vontade de comer nem beber. Está uma crise enorme, aqui está tudo caindo, as guerras estão aumentando. Hoje eles batem muito lá, então eles vão se lindar de nós hoje. Tem outras pessoas pagando preço de coisas que não fizeram. Assim como a cabeleireira Ronara, com quatro filhos, outros 20 mil brasileiros vivem no Líbano. Com o conflito, o governo brasileiro organizou uma operação de repatriação para resgatar brasileiros. Olha, veja, eu acho que é importante, nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso. Agora, o que eu lamento, lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. O primeiro voo saiu nesta quarta-feira do Rio de Janeiro, com destino a Beirute, capital do Líbano. A aeronave KC-30 da FAB deve trazer 220 brasileiros. Assim como foi feito em Gaza, também no Oriente Médio, o governo abriu uma consulta sobre repatriação dos brasileiros que vivem no Líbano. A operação, conhecida como Raízes do Cedro, é coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Até agora, mais de 3 mil pessoas já pediram ajuda para sair do Líbano. A consulta de repatriação segue aberta com canais do Itamaraty e salas de operações no Líbano. O governo brasileiro já trabalha com um número superior à operação Voltando em Paz, que resgatou brasileiros na faixa de Gaza no ano passado. Ao todo, 1.477 brasileiros foram transportados, sendo 1.462 brasileiros, 3 bolivianos, 11 palestinos e 1 jordaniano. E olha, o Itamaraty disponibilizou o telefone de plantão 961-70-108-374, que é o plantão consular no Líbano, 24 horas, ou o 55 mais 5561-982-60-0610, que é o plantão consular do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também 24 horas. A Embaixada em Beirute está também disponível pelos e-mails consular.beirute.itamaraty.gov.br, o endereço está aqui na tela, e também brasembi.beirute.itamaraty.gov.br. Vamos mudar de assunto e falar agora de educação? Daqui a pouco serão divulgados os números do Censo da Educação Superior. O levantamento foi feito em 2023, e quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker, que conversa ao vivo com a gente agora. Oi, Carolina, bom dia! Olá, bom dia, Renata, bom dia para você que acompanha o Canal GOV. O MEC e o INEP, eles divulgam os resultados do Censo da Educação Superior 2023, logo mais daqui a pouco, às 10 horas. A gente vê, está quase tudo pronto por aqui, para começar, vai ser uma coletiva de imprensa. Esse Censo é realizado todo ano pelo INEP, e é considerado o instrumento de pesquisa mais completo sobre o sistema de ensino da educação superior brasileira. O Censo, ele coleta informações sobre a infraestrutura dessas instituições de educação superior, o número de vagas oferecidas, candidatos, ingressantes, concluintes e também de professores. O objetivo é oferecer informações estatísticas confiáveis, que permitam conhecer e também acompanhar o sistema de educação superior brasileiro. Esses dados são os que informam, que embasam o Ministério da Educação, o Poder Público, para a formulação de políticas públicas e programas de expansão e de melhoria da qualidade da educação superior brasileira. Renata. Tá certo, Carolina. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E por falar em educação, o programa Escolas Conectadas já chegou a 59% dos centros de ensino, para garantir o acesso de milhares de crianças e jovens à internet. A diretora Anitta Stefani do MEC falou sobre esse assunto no programa A Voz do Brasil. Essa internet é uma parte da estrutura mesmo da escola, né? Na vida de todos nós, a gente não consegue mais viver sem a tecnologia, sem a internet. Então, a gente precisa garantir que esteja à disposição da escola, para que os professores, a gestão escolar, possa utilizar essa tecnologia de acordo com o projeto político-pedagógico. Então, sempre como uma ferramenta aliada ao professor no processo de ensino e aprendizagem. Tanto o governo com o PAC, né? Esse investimento bilionário, a gente está fazendo um esforço do investimento inicial, né? Aquela fronteira que, às vezes, uma secretaria estadual, às vezes, mesmo uma prefeitura, não consegue fazer sozinha. Então, o governo faz esse investimento inicial, mas depois a manutenção, ao longo dos anos, passa a ser de responsabilidade de cada ente. E quase 876 mil estudantes ainda podem participar do Desenrola Fies. O prazo para aderir ao programa, que oferece descontos de até 99%, foi prorrogado para o dia 31 de dezembro deste ano. Pode aderir ao programa quem tem dívidas em contratos firmados até 2017 e estão inadimplentes até o dia 30 de junho de 2023. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 367 mil solicitações já foram atendidas. Para saber mais, é só ligar 0800-61-6161. Veja a seguir, emprego na indústria cresce 82% entre janeiro e agosto deste ano. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e vamos falar da maior terra indígena do Brasil, o território Yanomami, onde vivem aproximadamente 30 mil indígenas, divididos em mais de 380 comunidades. Atacada pelo crime organizado e pelo garimpo ilegal, essa população enfrentou nos últimos anos uma série de ameaças, incluindo a escassez de alimentos e o aumento de doenças, como a malária. Por isso, desde janeiro de 2023, o Ministério da Saúde passou a investir recursos humanos e financeiros para socorrer o povo Yanomami. E os resultados são visíveis, com queda de mortalidade e aumento das taxas de vacinação. Para fazer um balanço dessas ações na terra indígena, recebemos agora a Lucinha Tremembé, que é secretária de Junta de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil em dia. Olá, bom dia. Secretária, vamos começar falando dessa evolução aí, né? De janeiro do ano passado até agosto deste ano, a mortalidade na terra indígena Yanomami caiu aí 36%, 33%, perdão, e também teve redução na desnutrição. O que contribuiu para a gente chegar a esse resultado? Então, realmente a gente teve esse avanço, que para a gente é muito positivo, a questão da diminuição na taxa dos óbitos, porque a gente teve, né, tem uma espinha ainda instalada, mas agora já menos agravada, e a gente conseguiu, desde janeiro do ano passado, a gente intensificou a força de trabalho dentro do território, a gente aumentou o número de trabalhadores, que quando a gente iniciou, em janeiro de 2023, contávamos com uma força de trabalho de 690 profissionais, após a gente acrescentou para 960, e hoje a gente conta com mais de 1.200 profissionais. E aí, com isso, a gente conseguiu adentrar os territórios, onde a gente tinha vazios assistenciais, e que, inclusive, a gente tinha sete polos, né, fechados, e que a gente conseguiu abrir todos eles, hoje, todos os polos, que é um total de 37, são polos de saúde, que abrange a assistência nas aldeias. Secretária, o combate à malária é um dos destaques dessa operação aí, de ajuda à população em Anomami, né? Como é que esse trabalho está sendo feito? Foi feita uma buscativa? Como é que foi isso? Pronto, com o aumento de profissionais, a gente conseguiu também adentrar os territórios para fazer buscativas, buscativas nos usuários, para saber quem estava ou não com malária. Porque se a gente faz a buscativa, a gente consegue encontrar e tratar de forma mais eficaz. E aí também foi implantado alguns tipos de medicamento dentro do território para acelerar esse tratamento. Recentemente teve o quinto fórum de lideranças em Anomami e em Ecoana. Qual que é a importância da ida de integrantes aí do Ministério da Saúde, né, que dados foram apresentados nesse evento? Qual que foi a importância desse evento? Sim, aconteceu sim, o quinto fórum. Esteve presente o secretário de Saúde aqui, nosso secretário Veib Tapeba, que apresentou para as lideranças um balanço desse um ano e meio de atuação, de assistência, né, que foi acrescentado. E é importante dar uma devolutiva para as lideranças, repassar, mostrar para eles o que foi feito, o que foi avançado, principalmente na questão da assistência, da infraestrutura, da reabertura desses polos, da implementação de medicamentos. Então é muito importante a devolutiva da gestão para os usuários. Ou seja, cidadania, levando cidadania para esse povo, né, secretária? E a previsão é que esse trabalho continue e ele seja ampliado? Sim, com certeza. A pauta com relação à assistência ao povo e a anômia é uma pauta que é prioritária para o Ministério, precisamente pela Secretaria de Saúde Indígena. Então a gente, a intenção é intensificar cada vez mais, principalmente com a força de trabalho, para que a gente tenha uma cobertura integral dentro desses territórios, porque a gente trata principalmente da prevenção e promoção à saúde e se a gente tem esses profissionais dentro, a gente tem como prevenir vários problemas, principalmente do que desencadeou a SPIN. Tá certo. Então perspectivas boas aí para os próximos anos? Perspectivas boas, a gente já está na elaboração do novo balanço dos últimos seis meses e a gente, pelo que a gente já observou, a gente vai continuar tendo resultados positivos e a intenção é essa. O governo não tem medido esforços, a ministra Anísia, o presidente Lula e não tem medido esforço nenhum para que a gente venha a avançar em estratégias e a gente busca todas as estratégias possíveis. A intenção é que a gente saneie todas as problemáticas e que a gente encerre a SPIN e traga uma assistência de qualidade para os povos indígenas Yanomami daquele território. Esse esforço aí do governo federal que a gente já vê resultados, não é isso, secretária? Então é mais saúde e cidadania para o povo Yanomami? Com certeza. A garantia que eles tenham assistência, que eles tenham realmente a dignidade de ter uma assistência à saúde de qualidade, que por vários anos foi retirada esse direito deles e nesse governo, nessa gestão, a nossa intenção é que isso se concretize da forma mais positiva possível e a gente vai buscar as melhores estratégias para que isso aconteça. Com certeza, está certo, secretária Lucinha Tremembé, da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Brasil em dia, a gente aguarda a senhora numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição. Até logo, secretária, um bom dia. A retomada da indústria nacional está gerando mais empregos no país. No acumulado do ano, os postos de trabalho no setor tiveram uma alta de 82%. O levantamento mostra que o setor industrial criou 343.924 novos postos de trabalho nos oito primeiros meses do ano, um aumento de 82,5% em relação ao mesmo período de 2023. Na comparação entre as cinco regiões do país, o Nordeste ocupa o primeiro lugar com quase 22 mil vagas. Em segundo, vem o Sudeste com 20 mil postos de trabalho. Na sequência, aparecem as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do país. Entre os estados, São Paulo é o que mais gerou empregos na indústria, concentrando quase 9.500 vagas, seguido por Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas. Outro dado a ser destacado é a idade dos trabalhadores que ocuparam essas novas vagas. O Caged mostrou que sete em cada dez postos criados na indústria no período foram ocupados por pessoas entre 18 e 29 anos. Números que mostram a importância da indústria como geradora de oportunidade para os mais jovens. No recorte por gênero, o levantamento mostra Santa Catarina no topo do ranking dos estados que mais contrataram mulheres. A Janaína trabalha no RH de uma indústria têxtil catarinense. Segundo ela, das 834 novas contratações deste ano, 480 foram mulheres. Eu entendo que a empresa, ela preza muito pela igualdade, então aqui todos têm oportunidades indiferente do gênero. Então nós, quando a gente abre esse processo seletivo interno, todos podem participar, todos são avaliados da mesma forma e nós temos hoje aí o nosso quadro feminino equivalente a 66%. Fernanda é uma delas. Ela fala sobre os desafios que encontrou no cargo e as expectativas com o novo emprego. A empresa está num viés de crescimento muito amplo e a nossa função aqui dentro é muito ligada à gestão. Então desafios a gente tem sempre, a questão de movimento de pessoas, são gerações que estão vindo no mercado de trabalho, que a gente precisa se adequar e aprender também ensinar a gestão como lidar com elas. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o crescimento no número de vagas na indústria se dá, em grande parte, por programas de incentivo ao setor, formulados e colocados em prática pelo governo federal desde janeiro de 2023. Tivemos o programa de mobilidade verde e inovação, o MOVER, um programa de crédito financeiro de R$ 19,3 bilhões, estimulando o investimento no setor de R$ 130 bilhões. Nós tivemos o PL-3 aprovado, que é um projeto de lei que estimula o investimento na indústria de eletroeletrônica e semicondutores, com crédito financeiro para mais investimento de R$ 7 bilhões ao ano. Esse setor anunciou um investimento em torno de R$ 85 bilhões. Nós tivemos agora, recentemente, medidas como regime especial para a indústria química, para reduzir custo e estimular a competitividade. Tivemos o Brasil mais produtivo, com um investimento de R$ 2 bilhões para a transformação digital da indústria, das micro, pequenas e médias empresas. Desconsiderando o período pós-pandemia, a última vez em que a indústria gerou tantas vagas novas de emprego foi no ano de 2011. Se a gente descontar 2021, que é a retomada pós-ciclo de Covid, de crise sanitária, a gente só teve algo neste tamanho em 2011, para vocês terem uma ideia, há quantos anos a gente não tinha uma geração tão intensa de postos de trabalho no setor industrial. E falando em emprego, tem circulado pelas redes sociais informações falsas sobre o seguro desemprego, sugerindo que o governo federal estaria planejando extinguir o benefício. Mas atenção, essa informação é falsa. O seguro desemprego segue garantido, protegendo os trabalhadores brasileiros. Se você é trabalhador formal e ouviu falar sobre o fim do seguro desemprego, fique tranquilo. Saiba que ele é um direito seu, previsto na Constituição Federal e ninguém está planejando acabar com ele. O benefício se aplica aos trabalhadores formais que forem demitidos sem justa causa, dispensados indiretamente ou que tiverem seu contrato suspenso para participação em curso de qualificação, além daqueles resgatados de situações de trabalho análogas à escravidão. O seguro é essencial para garantir a proteção financeira do trabalhador durante o período de transição para um novo emprego. O trabalhador pode solicitar o benefício diretamente pelo portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital disponível para smartphones. E lembre-se que espalhar desinformação gera pânico e confusão, prejudicando quem mais precisa desses benefícios. Por isso, é importante se manter informado por meio de canais oficiais. Compartilhe essa informação correta e ajude a combater as fake news. Isso aí não cai em informações falsas. Veja a seguir Outubro Rosa, lançada a campanha que reforça o autocuidado e a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A gente volta já já. O Brasil em dia está de volta e o grupo de trabalho de transições energéticas do G20 está reunido em Foz do Iguaçu para fechar as propostas que vão ser levadas aos líderes mundiais que no mês que vem se reúnem no Rio de Janeiro para o encontro de cúpula do grupo. Transição energética financiada pelos países ricos está entre as ideias. participam do encontro ministros e secretários de energia das 20 principais economias do planeta, além de líderes e especialistas do setor. A transição energética está no topo das discussões mundiais e tem o Brasil como referência por possuir uma ampla participação de fontes renováveis em sua matriz energética e por permanecer investindo em descarbonização. O ministro de Minas e Energia lembrou que o Brasil vem trabalhando para liderar também a economia verde e anunciou para a próxima semana o lançamento das indústrias de combustível sustentável de aviação e a de combustível verde, além de regulamentar a captura e estocagem de carbono. Nós vamos pegar os combustíveis de primeira geração no Brasil e vamos torná-lo captura líquida negativa, ou seja, abrindo uma nova indústria no Brasil, extremamente alinhada com a grande vocação do Brasil, que é o agronegócio, ou seja, produzindo uma cadeia virtuosa para a economia nacional, desde a agricultura familiar até o agronegócio. A preocupação com a fome e a pobreza continua sendo uma das prioridades do governo brasileiro e, por isso, ele apoia a proposta de criação de um fundo global de transição energética justa e inclusiva, financiado pelo petróleo. Tudo para ajudar os países subdesenvolvidos. Ao ser perguntado se não existe uma contradição entre promover energias limpas e continuar com a produção de petróleo, o ministro disse que o problema não é a oferta e sim a demanda. Quanto houver demanda no mundo, o Brasil tem que produzir. Nós vamos trabalhar dentro da nossa pluralidade, da nossa matriz, para ofertarmos ao mundo os biocombustíveis que são muito mais saudáveis à humanidade. Agora, enquanto houver demanda, não pode o Brasil abrir mão das suas riquezas naturais exploradas de forma adequada ambientalmente para poder avançar no desenvolvimento econômico com frutos sociais. E o ministro de Minas e Energia falou sobre a possível volta do horário de verão. A decisão ainda depende do presidente Lula, mas o retorno deve ser em novembro. Nós vivemos a maior crise hídrica dos últimos 74 anos, desde que o Semadem, que é um órgão extremamente respeitado do Ministério de Ciência e Tecnologia, começou a fazer medições pluviométricas sobre o volume hídrico do Brasil em 1950, nós vivemos o menor volume hídrico desses últimos 74 anos. Então, o horário de verão, como ele é muito transversal e a decisão do ministro e do governo tem que ser com muita responsabilidade, mesmo recebendo uma sinalização objetiva da ONS, apontando para a necessidade de uma possível volta dessa política pública, que diga-se de passagem na maior parte dos países, inclusive países desenvolvidos no mundo. É uma política, por isso, eu chamo de responsabilidade o que aconteceu em 2019. Você não extingue uma política por questão ideológica. Então, o horário de verão é uma possibilidade real, essa decisão não está tomada, mas ela, eu me reuni com as empresas aéreas, já é público que se não houver nada que possa mudar o atual quadro nos próximos dias, a necessidade do horário de verão para o mês de novembro pode se tornar uma realidade muito premente. É isso. Depois de passar por obras de reforma e ampliação para melhorar as instalações, o aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, foi reinaugurado nesta quarta-feira. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, que esteve na entrega das obras, foram investidos 60 milhões de reais. Ampliação da pista, taxway, ampliação do terminal, melhoria na infraestrutura aeroportuária para a gente poder cada vez mais receber turistas e visitantes que utilizam o aeroporto de Imperatriz. Esses investimentos, eu não tenho dúvida que vão ampliar cada vez mais a capacidade do aeroporto, vai melhorar a infraestrutura aeroportuária para fazer com que a população venha para a Imperatriz, sobretudo com mais conforto. Isso ajuda no desenvolvimento, no crescimento da cidade e de toda a região e vai fazendo com que cada vez mais o Estado cresça, se desenvolva e possa, sobretudo, gerar emprego e renda para a população. Vamos aproveitar, então, a reinauguração do aeroporto de Imperatriz para conhecer outras ações do governo federal nessa cidade maranhense. As informações são da plataforma Comunica.br. Como vemos no mapa agora, Imperatriz fica na região oeste do Estado e tem uma população de pouco mais de 285 mil pessoas. Agora vamos ver alguns dos programas do governo federal que chegam até a população de Imperatriz. Na saúde, são 12 profissionais do Mais Médicos atuando na cidade, sendo que metade deles foi contratada a partir de 2023, quando o programa foi ampliado. Já na educação, o FIES garante o estudo de 191 jovens. E na geração de empregos, desde janeiro do ano passado, já foram criados em Imperatriz 3 mil e 300 empregos com carteira assinada. E para saber quanto o governo federal investe na sua ou em qualquer outra cidade do Brasil é simples. Basta acessar comunica.br.gov.br. Comunica.br. Estamos no outubro rosa, mês dedicado à conscientização e ao cuidado das mulheres em relação ao câncer de mama e ao do colo do útero. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram que este ano o Brasil deve registrar mais de 70 mil novos casos de câncer de mama. Aos 44 anos, Fátima descobriu um câncer de mama. Já são seis anos de um tratamento que causou muitas transformações. Você tem as sequelas do tratamento, você vai ter limitações, mas você tem ali a gratidão de ter tido uma segunda chance, de ter passado por um tratamento e muda tudo. A gente dá valor à coisa simples, sabe, que a gente não dava antes. Depois do câncer de pele, o câncer de mama e o de colo de útero são os mais frequentes entre as mulheres, de acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É por isso que todos os anos, o Outubro Rosa vem lembrar da importância do diagnóstico precoce e da prevenção. É importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Neste ano, o tema da campanha reforça a importância do autocuidado contínuo, não apenas no mês de outubro. Quando conhecemos o nosso corpo, conseguimos identificar quando algo não está certo e buscar atendimento. É fundamental também mantermos o nosso acompanhamento de saúde em dia com todos os exames necessários. Essa é a melhor maneira de prevenir esses dois cânceres. O Instituto Nacional do Câncer estima mais de 73 mil novos casos de câncer de mama só em 2024, uma média de 66 casos a cada 100 mil mulheres. Para o câncer de colo de útero, a tendência é que sejam descobertos 17 mil novos casos por ano no triênio 2023 a 2025. São aproximadamente 15 casos a cada 100 mil mulheres. Fátima não fazia mamografias anualmente. Depois de descobrir a doença, ela decidiu ser voluntária na luta contra o câncer e atualmente usa sua história pessoal para alertar e apoiar outras mulheres. A gente procura deixar essa fase mais leve, mais confortável. Ao doar uma peruca, ao doar uma prótese, um lenço, um turbante, a gente vai ali ajudando ela a recuperar um pouco da autoestima. Isso faz toda a diferença nesse tratamento. A gente consegue estar levando para as mulheres essa importância de se prevenir, de se tocar, de se cuidar. Mas lembrando que essa prevenção não tem que ser focada só no outubro rosa, ela tem que ser focada o ano inteiro. É isso, prevenção e autocuidado. Hoje mais cedo, aqui no Canal Gov, teve o programa Bom Dia, Ministro, com Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. O ministro falou das ações que o governo federal implementou para garantir a tranquilidade nas eleições municipais neste próximo domingo. Essas eleições, eu posso assegurar a todos, vão ser absolutamente tranquilas. Recentemente, assinamos um termo de colaboração com o TSE e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no sentido de que a Polícia Rodoviária Federal deverá facilitar o trânsito, o movimento dos eleitores em todas as vias federais e ela fica proibida de fazer qualquer bloqueio. Não bastasse isso, a Polícia Federal está muito atenta para combater os crimes eleitorais, porque o crime eleitoral é um crime federal, porque, claro, que quando existem eleições, sejam elas gerais ou sejam elas locais, há um interesse nacional, porque a democracia está em jogo. Então, qualquer atentado contra as eleições, seja no sentido da compra de votos, isso é um crime gravíssimo, seja do ponto de vista do abuso do poder político, do poder econômico na época das eleições, tudo isso é reprimido pela Polícia Federal, mediante um inquérito policial, no qual o eventual implicado ou indiciado terá ampla defesa para se defender. De maneira que nós temos todo o aparato montado e, além disso, temos a Força Nacional de Prontidão para intervir localmente, ser necessário, a pedido do juiz, se houver algum tumulto, alguma necessidade de proteção do local de votação. O ministro também falou de um plano preparado pelo governo federal para aumentar as penas em casos de incêndios criminosos. Essa é uma reclamação, inclusive, dos governadores, até aqueles governadores mais conservadores, mais ligados à agroindústria, que entendem que chegou o momento de nós estabelecermos penas mais rigorosas para as queimadas não acidentais, para aquelas queimadas provocadas, dolosas e mesmo culposas. Porque está atingindo o próprio agronegócio, que além de queimar florestas, as culturas estão sendo queimadas, dizimadas, com grande prejuízo para a economia brasileira. Nós acabamos de mandar para a Casa Civil da Presidência da República, e tive notícia ontem que esse projeto que o Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborou será enviado ao Congresso Nacional. Nele, nós estabelecemos um aumento de penas para vários tipos criminais que existem na legislação, sobretudo aqueles incêndios que têm natureza dolosa, ou seja, aqueles em que o agente tem intenção de provocar o resultado, mesmo os culposos, aquele que a pessoa põe fogo no lixo, ou põe fogo numa roçada, num pasto, e acha que não vai acontecer nada, mas isso tem que ter consequências. Então, estamos aumentando não só as penas, como estamos aumentando também, ou endurecendo o regime de cumprimento destas penas. Ao invés de detenção, que é o regime estabelecido para a maioria desses crimes, nós estamos prevendo o regime de reclusão, e não só de detenção. O regime, portanto, mais rigoroso. É isso, então. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!